Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês o tutorial da porta 3x3 mais fácil do mundo. Eu tô dentro dela aqui, vou ativar pra vocês verem como funciona. Ela tampa tudo e abre tudo. Aqui é 3 blocos por 3 da altura, por isso que ela é 3x3. Ela é uma porta bem grande e tem um sistema super, super pequeno que é só isso aqui. Isso aqui é o sistema que faz ela abrir e fechar. Pra você ter uma ideia, uma porta 3x3 que não usa slime block, ela tem um sistema desse aí que você tá vendo na tela. Um pouquinho mais complicado né? Agora esse aqui com slime block é muito fácil de fazer, vou mostrar aqui pra vocês como faz. Primeiro a gente vai preparar a área 3x3. Tem que ser ou com obsidian aqui, ou você pode usar fornalha, se você achar que obsidian é muito caro ou é muito difícil de quebrar. Só que fornalha não fica tão bonito, então eu prefiro usar obsidian. Tem que ser um desses dois blocos aqui, porque o slime block não gruda nesses dois. Se for outro bloco não dá certo. Daí você vai fazer assim ó, um portão 3x3. Fazer ele duplo já pra ficar mais bonito. Duplo não, triplo na verdade. Aqui desse lado também ó. Assim. 3x3, por 3 de comprimento. Daí a gente vai quebrar esses três aqui. Vai colocar slime block. Aqui embaixo não vai poder ter terra, tem que deixar sem nada. Ou se você quiser tampar, você pode pôr obsidian também. Só vai tirar a chuva aqui. Prontinho. Eu tampei aqui. Daí eu coloco 9 slime block. Aqui assim ó. 3x3. E atrás deles eu coloco 3 pistão grudento. Desse jeito. Quando empurrar tem que dar certinho aqui. Essa só funciona na versão 1.8 ou mais. Porque usa esse bloco aqui. Que foi adicionado na versão 1.8. E daí aqui a gente vai fazer. Aqui tem que ser com obsidian. Porque vai estar colado no slime block. Também pode ser fornado. Vai fazer uma escadinha assim. Aqui também. Aqui dava pra pôr, mas não precisa tá. Porque aqui é o chão, não tá encostando ali. Então tá de boa. Daí a gente vai puxar a redstone aqui. Nesse primeiro vai só a redstone. No segundo vai um repeater no level 2. Aqui vai um repeater no level 4. É assim tipo. Primeiro esse. Depois de 2 ticks esse. E depois de 4 ticks esse. É assim que funciona. Um pistão por vez. Se a gente colocar aqui pra testar. Já tá funcionando ó. Abriu. Fechou. Só que aqui a gente vai colocar a parede na nossa casa. Não sei. Vamos deixar mais bonitinho aqui ó. Trocar o chão também. Só que se a gente colocar isso só aqui. Lá quando a gente passar do outro lado. A gente não vai ter acesso aqui. Então eu vou fazer um sistema com um botão aqui. aqui. Se você tiver set home dentro da tua casa. E quiser fazer só com a alavanca aqui do lado de dentro. Funciona. Beleza. Só que daí se você sair você não consegue fechar. Então vamos mudar esse sistema assim ó. Colocar um botão no lugar da alavanca. Aqui onde tá o botão. Então a gente vai colocar uma tocha. Aqui vamos descer. E colocar redstone ó. Ativou tudo. Agora quando a gente aperta aqui. A porta abre. E ela fecha sozinho. Só que ainda a gente não tá conseguindo fazer desse lado aqui. Se a gente apertar aqui não acontece nada. Então pra arrumar isso a gente vai puxar aqui por cima ó. O botão tá aqui. A gente vai trazer esse sinal por aqui. E colocar ele em cima dessa tocha aqui. Assim ó. Ele em cima desse bloco que a tocha tá. Isso ainda vai dar um problema. Porque quando energizar esse bloco. Esse pistão não vai querer voltar. Então a gente tem que colocar um bloco aqui. E passar redstone um pouquinho mais alto. Desse jeito. Agora quando a gente apertar por aqui. A porta abre. Fecha sozinho. Quando apertar aqui abre. Fecha sozinho. Assim funciona dos dois lados. O sistema ficou um pouquinho mais difícil. Deixa aqui pra vocês verem ó. Não mudou muito. Mas assim você consegue abrir e fechar dos dois lados. Então o vídeo era esse. Eu fiz a pedido desse cara aí. Ele pediu pra mim fazer uma porta três por três. Eu bolei esse sistema aqui. Que é o mais fácil. Que eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E até a próxima. Tchau. Tchau.